Quero uma ideia agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen. O ano está terminando e nada melhor do que você terminar com um seminovo de muita qualidade. Aqui na Vox Volkswagen, Herbert, bom dia! Bom dia! Isso mesmo, não deixe o ano terminar sem você realizar o teu sonho. Venha para a Vox Seminovos e aproveite as promoções imperdíveis. É mês do Papai Noel e aqui quem ganha o presente é você. E olha só a primeira super oferta que tem para você aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Este Renault Logan é o modelo Expressão, ele é completo, o ano dele é 2017 com ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 38.990. R$ 38.990. Agora olha só este Honda Fit, modelo LX 1.5, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015 por R$ 46.990. Só R$ 46.990. Agora olha só esta maravilha! Figa-te um no Mille Fire, este é um Economy One Under em 2012. E acredite, apenas 62 mil quilômetros rodados. Isto mesmo, por R$ 14.990. Só R$ 14.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Figa-te Strada Working, esta é uma 1.4, o ano é 2014, apenas 55 mil quilômetros rodados. É pra você! Por R$ 29.990. Só R$ 29.990. Agora olha só este Citroën Aircross, este é um GLX 1.6 câmbio automático. O ano é 2012 por R$ 32.990. Só R$ 32.990. Agora pra fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, aqui da 15 de novembro, nós preparamos pra você esta lição Frontier. É uma Ataque 2015 4x4 a diesel, com apenas 38 mil quilômetros rodados, por R$ 92.990. Só R$ 92.990. Papai Noel já chegou aqui nos seminovos da Vox Volkswagen Herbert. Já chegou antecipado, tá? Papai Noel nem se apresentou e a Vox Seminovos já está te entregando presente. Porque essas negociações que foram passadas pra vocês, é um presente, né Fábio? É um super presente e você não pode perder, vem pra cá, vem pro seminovos da Vox Volkswagen, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.